12 A gente foi no Brasil A gente foi no Brasil Mas o Augusto Está tomando estampil Então eu acho que ele está com a idade Está no 81 Não, mas eles estão Quando eu cheguei De um grão 60 Vai muito tarde A gente quando chegou A gente passou na pedra E eu não sei A gente passou na pedra 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 Obrigado.